Gente, calma aí! Agora é o segundo turno e o primeiro número que você vai digitar na urna é o de governador. Esse número é o que vai definir o futuro do nosso estado, da educação dos seus filhos, da segurança, das oportunidades para você crescer e fazer o nosso estado avançar. E para isso, primeiro você digita o 4, depois o 0 e confirma. 40 é casa grande, o Espírito Santo em primeiro lugar. 50 é casa grande, o Espírito Santo em primeiro lugar.